Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. É, galera, hoje Alanius Gump aqui, mais uma vez, que vamos contar mais histórias, histórias novas. Exatamente, meus amigos, estou aqui Forrest Caio com Alanius Gump, pois vamos contar histórias para vocês, só que histórias do Mortal Kombat 11, meus amigos, porque no evento que rolou na última sexta-feira aí, que foi a C2E2, né, que teve aquele painel de Mortal Kombat 11, eles divulgaram, meus amigos, três trechos aí do modo história, bem interessantes, que não foram divulgados em uma das transmissões que estavam acontecendo aí, mas o Alanius foi sagaz e conseguiu pegar em uma das outras, né, Alanius? Pois é, ó, é nóis. E, rapaz, essas cenas que a gente vai comentar aqui com vocês, elas são bem interessantes, pois tem a ver com Scorpion, Sub-Zero, Cassie Cade, Jack Briggs e Shao Kahn e Kotal Kahn, meus amigos. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir a você que está aí assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube. Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanius Gump, eu te passo a palavra como de prática para você começar comentando aí, cara, da primeira cena que foi mostrada lá. A primeira cena mostrada foi uma cena espetacular, mostrando Cassie Cade e a Jackie defendendo um local ali, que estava sendo invadido, aparentemente, por forças de Netherrealm. E é simplesmente uma cena muito curta, mas que deu aquele gostinho de, nossa, eu quero ver essa história, sabe? O que eu achei muito impressionante naquela cena, principalmente, tem um trecho lá, um frame específico, que mostra até a Sonya, parece que ela está colocando uma bomba no lugar. Eles devem estar naquele castelo de Netherrealm que desmorona depois, quando explode, que a gente vê no trailer da história. E elas estão meio que fazendo o cerco, né? Para que a Sonya tenha tempo de plantar as bombas e tudo mais. E a gente vê aquele monte de demônio lá, aquele monte de pata rachada, tudo correndo lá em cima, para poder descer no segundo andar lá, para poder impedi-los, né? E atacá-los e matar e tudo mais, o que eles querem fazer. E uma coisa que eu achei espetacular nessa cena, é que a gente pôde ver as expressões da Cassie e da Jackie no momento que está aquela galera vindo, cara. A gente vê, inicialmente, a expressão da Cassie olhando para cima, e a gente vê, assim, que ela está séria, e é bacana que a gente não vê em nenhum momento ela se abalar. Mas aí depois você vê a expressão, por exemplo, da Jackie, que ela fica já um pouco assim, caraca, onde foi que a gente se meteu, mas ela também não perde a compostura, né, cara? Uma das coisas que eu mais gostei, em que eles estão mostrando essas duas personagens, é que elas vão ter uma participação grande, pelo jeito, e estão bem diferentes no Mortal Kombat X, cara. Elas estão bem mais fortes, assim, psicologicamente falando, até. E aí quando começa a vir aquela peca de demônio, cara, e a tiroteio começa a rolar para tudo que é lado ali, a nossa querida Jackie Briggs começa aquele momento, tipo, eu vou dar um jeito nesse negócio aqui sozinho, e começa a matar aquela peca de inimigo, eu achei muito foda, cara, porque as balas da arma que ela está utilizando acabam, e ela começa a usar aquelas que ela tem no antebraço, né? E termina justamente em uma cena que, quando ela mata a galera, ela olha para trás, e é muito nítido na expressão dela, que ela se espantou com alguma coisa que estava vindo, ou alguma coisa que estava para acontecer, entendeu? Por que a gente está trazendo essa cena? Não simplesmente pelo acontecimento, mas pelo perfeito trabalho das expressões faciais das duas personagens ali, cara. O trabalho de captura de movimentos, o trabalho de captura facial que a Netherrealm está fazendo, está um espetáculo, e realmente vai ser bem o que eles estão falando, né, cara? A história vai ser digna de cinema, mano. A gente viu lá no Injustice 2, que eles estavam trabalhando de forma impecável essa questão de expressão facial. Eu me lembro perfeitamente, no Injustice 2, uma expressão da Era Venenosa, na hora que ela está conversando, que você olha e fala, gente, que bizarro, parece uma pessoa de verdade, tá ligado? Então, parece um monte de polígono isso daí. Agora no Mortal Kombat 11, e isso está mais evidente ainda, a expressão de preocupação no rosto da Cassie e da Jackie, na hora que elas estão olhando para o teto e ver aquela galera passando correndo ali. O trabalho de câmera também está muito bom ali, focando as expressões, dando close, plano aberto na hora que precisa, dando close nos movimentos dos personagens e tudo mais. Eles trabalharam essa cena de uma forma realmente muito cinematográfica. Dá para ver um aprimoramento muito grande nessa questão de narrativa audiovisual deles. E é uma coisa que a gente até comentou, né, Alanis, antes da gente gravar, quando a gente assistiu a primeira vez, que a gente se sentiu ali na cena, assistindo aquele pedacinho apenas, entendeu? A gente se sentiu tenso com a situação, com aquela galera vindo, e a gente conseguiu se imaginar ali com aquela galera, aquele pouquinho de gente que estava esperando aquele monte de capirota, entendeu? Eles conseguiram criar esse ambiente de você olhar para a cara delas e falar Nossa, mano, o bagulho está louco. Mas enquanto essa cena é um momento de tensão, a próxima cena de história que a gente vai comentar é uma cena de extrema empolgação, né, Alanis? Nossa, cara, o hype vai lá em cima, tá ligado? O nosso brother Sub-Zero e o nosso brother Sub-Zero Amarelo. Vai se ferrar, mano! Ah, não fala assim do meu homem, não! Eu vou mandar tacar fogo em vocês, vai ver. É uma cena animal do Scorpion e do Sub-Zero enfrentando alguns ciborgues ali. Dá para perceber logo de cara que o Sub-Zero está com uma idade mais avançada. A impressão que me deu é que ele está com uma expressão bem mais velha do que no Mortal Kombat 10, assim, sabe? Mortal Kombat 10, ele está mais 40 anos, assim. Esse daí já parece que está passando dos 50. E o Hanzo está mais velho, mas ele aparentemente está mais jovem. Eu acredito que depois dessa experiência sobrenatural, né, do Scorpion, aí ele deve ter ficado meio imortal, não é possível. O inferno faz bem as pessoas. Essa é a verdade. Pode crer, porque todo mundo que vai para Netherrealm fica novo para sempre, né? É incrível. E aí, aparentemente, eles terminaram alguma batalha. E aí o Sub-Zero vira para o Scorpion e fala, cuide dos outros. E sai para fazer alguma outra coisa. E aí o Scorpion mostra do que ele é feito, tá ligado? Aquela cena eu achei tão espetacular, porque a gente vê o Scorpion sob controle e utilizando o poder do Fogo do Inferno. Como já foi abordado nas HQs, ele mesmo explica. Ele consegue acessar esse poder, só que ele tem que ter um controle muito grande para ele não se deixar tomar. É muito insano, cara, porque ele começa uma sequência de golpes ali naqueles ciborgues e matando geral e utilizando o teleporte. Aí ele utiliza o arpão. E no final, cara, ele fazendo aquela pose de ninja e depois teleportando com o Fogo do Inferno também, meu amigo. Eu tô falando aqui, tá arrepiando os pés de novo aqui, ó. Foi muito insano aquela cena. E eu achei ainda mais legal ver os dois juntos, cara, trabalhando em equipe ali e me deixou muito curioso, porque nas HQs do Mortal Kombat X a gente viu que o complexo principal, né? Pelo menos a matriz da iniciativa cibernética dos Link Ways foi destruída. Tanto é que o Cyrix se sacrificou ali, quis destruir tudo e tudo mais e falou para o Sub-Zero recomeçar os Link Ways. E ali eles estão enfrentando outros ciborgues. A gente pensou inicialmente que poderia ser uma outra célula dos Link Ways da iniciativa cibernética, mas no último trailer que a gente viu de história que saiu também, né, Lanios? A gente pôde ver ali alguns ciborgues que não me parecem ser da iniciativa cibernética. Podem ser outro tipo de ciborgues que estão até junto com o Kano, né, cara? Eu acredito que deva ter ficado algum resquício da iniciativa cibernética aí. Pode ser que destruindo ali o Cyrax e o Sektor não tenha destruído tudo, né? Vai saber. É interessante que fica essa ideia de de onde estão vindo esses ciborgues. Queria fazer um comentário a respeito do momento em que o Scorpion começa a bater em todo mundo ali, porque a cena, ela foi muito bem construída e me lembrou, inclusive, aquela cena do Nightcrawler no X-Men 2, quando ele tá na Casa Branca. Tem aquele monte de agentes ali e tal, ele tá invadindo, ele começa a sumir e aparecer e bater em todo mundo, tá ligado? Me lembrou muito essa cena. Acredito que eles devem ter bebido dessa fonte. Ficou muito insana essa cena e a gente tá doido pra poder ver mais daquilo ali, entendeu? Dos dois trabalhando juntos, porque essa história vai dar o que falar, ainda mais com a inclusão do Nubia aí agora, mano. Vai ser muito insano. E a nossa terceira cena aqui, meu querido Alan, que a gente deixou pro final, que é uma cena espetacular, que é a batalha entre Khans, meus amigos. É isso aí. Shao Kahn versus Kotal Kahn. Eles mostraram esse trechinho lá no evento e eu achei espetacular. É justamente naquela hora, no trailer de história que foi lançado anteriormente aí, já faz um tempinho, que mostram eles na Arena de Gladiadores, por assim dizer, né? E tá todo mundo reunido ali. Aí parece que um desafia o outro. Eu não sei quem começa esse desafio aí, porque a gente vê a galera do bem, né? O Reyna, o Liu Kang, o Kung Lao e tudo mais, parado ali logo atrás do Shao Kahn. O pessoal sem fazer nada. A gente até ficou meio sem entender, mas a gente chegou à conclusão que um deve ter desafiado o outro e pediu pra galera não se meter. Entendeu? Porque aí seria uma batalha entre Khans. E durante essa batalha, é muito foda você ver o peso do martelo do Shao Kahn pra cima do Kotal Kahn. E o Kotal Kahn com aquele espadão também. E aquela briga de brutos mesmo, cara. Só cara forte batendo um no outro ali. Até que chega um momento que o Shao Kahn dá uma martelada na pilastra e ela cai em cima do Kotal Kahn. E aí a gente meio que ligou os pontos ali, né, Alanis? Com aquele trailer de história que saiu. Porque a gente vê uma cena onde o Kotal Kahn tá conversando com o Raiden. E o Raiden pede a ajuda dele pra poder rastrear o Shao Kahn e impedir esse lapso temporal que pode acontecer aí por conta da crônica. E a gente imaginou o seguinte. Após aquela cena em que as pilastras caem no Kotal Kahn, provavelmente o Shao Kahn vai pra poder matá-lo ali. E o Raiden interfere. E daí aquela cena no trailer de história que o Raiden tá eletrocutando o Shao Kahn. Que tem um frame bem rápido que isso acontece. Isso ali deve ser exatamente a cena onde ele tá salvando o Kotal Kahn de ser morto. E daí ele usa isso pra poder formar essa aliança depois que o Shao Kahn foge, entendeu? É muito massa isso. Eu acredito que a ordem deve ser essa mesmo. Eu achei muito interessante a forma como eles mostraram o peso da marreta do Shao Kahn ali. Porque tem uma hora que ele vai dar uma porrada no Kotal Kahn. E na hora que ele bate, você percebe que... Mesmo sendo pro Shao Kahn, a marreta é pesada, sabe? Mostra aí a força e a brutalidade do personagem. Todo mundo queria ver o Shao Kahn de volta. Ver ele voltando e lutando com o Kotal Kahn. E o Kotal Kahn, da forma como ele foi apresentado recentemente, né? Cria essa tensão ainda maior pra gente saber como é que vai ser esse combate. Qual que vai ser o resultado disso tudo aí. Porque, cara, é uma cena espetacular. E você falando bem do martelo do Shao Kahn aí, Alanius. Que delícia, hein? Não dá pra falar mal, né, cara? Com esse testemunho do Alanius sobre o martelo do Shao Kahn, nós vamos ficando por aqui, meus amigos. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora. Pra poder comentar aqui embaixo o que você achou dessas três cenas de história que foram mostradas. Se elas te deixaram ainda mais no hype, cara. Pro que está por vir aí no Mortal Kombat 11, no modo história principalmente. A gente vai adorar conversar com você sobre isso. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou desse 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Vamos!